Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o texto bíblico de Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 21. Daniel foi profeta por Deus usado para proclamar a sua verdade sobre o mundo e sobre as circunstâncias que só Deus conhece. Mas porque Deus é Deus de amor, Ele se revela e mostra os seus planos para os seus filhos. O objetivo do Senhor, através dos seus profetas, sempre foi chamar a atenção do seu povo e dos homens em geral para andarem, para viverem conforme a sua vontade. Quando comparamos os profetas que já estudamos, nós percebemos entre eles quatro enfoques distintos. Isaías chamou e profetizou num reino que ainda estava sólido, estabelecido, porém o profeta anunciou a sua queda como consequência dos seus pecados. Jeremias foi chamado e profetizou num reino que já experimentava decadência, o declínio espiritual, e político, e o profeta não só anunciou como viveu nos dias da queda sendo atingido por ela. Ezequiel foi chamado e profetizou num reino que já não existia de forma estabelecida, de forma independente. Ele já estava no exílio quando proclamou as visões e as palavras que Deus lhe transmitia. E Daniel foi chamado e profetizou em meio a um reino estrangeiro, um reino que detinha o poder mundial. E por isso, a sua mensagem foi direcionada aos impérios mundiais e às suas relações com o povo de Deus. Devemos nos lembrar que o ministério de Daniel foi totalmente exercido na Babilônia porque bem antes da derrota e da queda de Jerusalém e da destruição do templo, o cativeiro babilônico já tinha começado. Tendo por base o texto de 2 Reis, capítulo 24, nós somos informados que os últimos três reis de Judá foram Jeoaquim, que reinou 11 anos. Depois reinou Joaquim, que reinou apenas três meses. E finalmente reinou Zedequias, que reinou também 11 anos. Conforme o verso 1 do primeiro capítulo que estamos estudando, lemos que no terceiro ano de Jeoaquim, Jerusalém foi sitiada pela Babilônia e nesse primeiro embate, muitos judeus foram levados para o exílio. Parte da nobreza e muitos jovens foram para a Babilônia nessa ocasião, em 65, 64, logo depois da Babilônia ter derrotado em Carquemes, o Egito, que era comandado pelo faraó Neco, que tinha colocado Jeoaquim no poder depois de ter derrotado Josias. Muito bem, os babilônicos tinham esse costume quando conquistavam outros povos. Escolhiam entre os conquistados de determinada nação, quem? Os jovens, os mais influentes e todos aqueles que entendiam ser os formadores de opinião. Tinham dois motivos para esse procedimento. Em primeiro lugar, tiravam de entre os derrotados as pessoas que poderiam provocar e fomentar alguma rebelião contra o domínio babilônico. Mas, em segundo lugar, os babilônios queriam ter, sob o seu domínio, e com estreita supervisão, as pessoas mais inteligentes e cultas dos povos derrotados, pois eles poderiam contribuir, de alguma maneira, com a sabedoria e expansão do império babilônico. Exatamente por isso, Daniel, seus amigos e provavelmente outros jovens judeus tiveram esse acompanhamento, esse tratamento específico por parte do governo babilônico. Estariam os judeus totalmente à mercê dos babilônicos? Teria Deus deixado o seu povo totalmente na mão do povo gentil conquistador? O futuro dos judeus estava na mão dos seus inimigos? Não. Com certeza não. E no texto do capítulo 1, nós vamos encontrar exatamente o início do tema desse livro, quando Daniel registra que o grande controlador da vida humana é Deus. Ele controla a vida do seu povo, mas controla também a vida de todos os homens e nações. Por isso, o título para esse estudo de hoje é O Completo Controle Divino sobre a História Humana. Eu repito, Daniel 1 a 21 tem esse título, O Completo Controle Divino sobre a História Humana. Da mesma forma que Deus estava no controle dos acontecimentos que afetavam o seu povo, assim também Deus estava no controle das circunstâncias e dos acontecimentos que ocorrem no nosso dia a dia. Deus está presente conosco. Nada escape do controle soberano de Deus. Esse primeiro episódio tem uma mensagem profundamente consoladora. Daniel abre a janela do tempo e nos mostra uma linda paisagem com Deus assentado no seu trono, governando o mundo, conduzindo o seu povo e cuidando especificamente de cada um dos seus filhos a um final abençoado que ele mesmo providenciou. Por isso, o princípio que nos estimula e nos conforta se vê nessa sentença extraída desse texto objeto do nosso estudo. Todo ser humano deve reconhecer o Completo Controle Divino sobre a sua vida. Eu repito, este é o princípio que podemos extrair de Daniel 1, 1 até 21. Todo ser humano deve reconhecer o Completo Controle Divino sobre a sua vida. E nesse texto, nesse capítulo 1, nós vamos encontrar cinco evidências do Completo Controle Divino sobre a vida de todos os homens. A primeira evidência desse Controle Divino se vê na disciplina aplicada ao povo de Deus. Versículos 1 e 2. Três afirmações. A disciplina aplicada mostra a soberania divina em usar a quem ele quiser. Versículo 1. Segundo, a disciplina aplicada atinge a todos e a tudo que supostamente era inatingível. Versículo 2. E ainda no versículo 2, a terceira afirmação. A disciplina aplicada objetiva tirar a confiança daquilo que não dá segurança. Veja bem, o começo do cativeiro de Daniel é dado como terceiro ano no reinado de Joaquim, conforme no versículo 1. Os críticos gostam de se referir a essa passagem como prova da contradição, porque Jeremias 25.1 diz que foi no quarto ano de Joaquim, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor. Porém, não ocorre uma contradição aqui. Jeremias estava falando do ponto de vista hebreu, enquanto Daniel estava falando do ponto de vista babilônico, exatamente de onde ele escreveu o livro. Os babilônicos não contavam o ano no qual um homem se tornava rei, enquanto um ano inteiro de reinado não era completado, enquanto os hebreus consideravam qualquer parte do ano da ascensão como o primeiro ano daquele rei no trono. Portanto, o quarto ano hebreu era equivalente ao terceiro ano babilônico. Não há contradição. No verso 2, antes da invasão de Jerusalém, Nabucodonosor já tinha derrotado o Egito em Carquemes, o que provou claramente que a Babilônia agora era o poder dominante. Nabucodonosor perseguiu os egípcios até o sul de Jerusalém, onde ele soube da morte do seu pai. Então, o rei Nabucodonosor retornou para a Babilônia para assumir o trono, para se tornar o principal rei da Babilônia. Mas ele levou já consigo alguns cativos, os jovens judeus, e levou também alguns tesouros do templo para a terra de Sinar, que é a área da Babilônia, também conhecida como Caldeia. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, conforme lemos no versículo 2. Nabucodonosor não teria sucesso se não fosse permitido por Deus. Isso dá o tom do tema da profecia de Daniel. Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Não nos é dito quantos cativos foram levados dessa vez, somente que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre eles. Lembramos essa data, isto é, 605 a.C., como o começo do cativeiro de Judá. Então, Nabucodonosor veio contra Jerusalém mais duas vezes, em 1597 e em 586, quando finalmente derrubou o templo e derrotou a cidade. Uma segunda evidência do controle divino sobre a vida humana se vê na designação dos seus fiéis para um ministério específico. Versículos 3 a 7. Aqui também temos três afirmações. Os fiéis são sempre usados por Deus, mesmo em meio às contrariedades. Segundo, os fiéis são convocados para ministério na mais alta importância. E terceira afirmação, os fiéis são sempre identificados e distinguidos dos demais. Nos versículos 3 e 4, Nabucodonosor comissionou as penas, chefes dos seus servos, para selecionar alguns dos jovens judeus nobres para serem preparados na sabedoria e cultura dos caldeus. Sabemos que eram jovens, mas qual exatamente era a idade deles, nós não temos certeza. Muitos estudiosos pensam que Daniel tinha entre 14 e 20 anos. Ele era um jovem de estatura elegante, inteligente, e estava sendo selecionado para um papel honroso no reino de Nabucodonosor. Essas vantagens tentariam a maioria dos jovens a serem orgulhosos e arrogantes, mas Daniel nunca se esqueceu que o seu primeiro compromisso era ser um servo de Deus. No versículo 5, o rei favoreceu esses jovens com alimentos da sua própria mesa. Durante três anos, eles deveriam receber provisões reais e uma educação também real. Nos versículos 6 e 7, não somente foram eles iniciados nos costumes babilônicos, mas também a eles foram dados nomes babilônicos. Tudo isso, provavelmente, para que eles se esquecessem das suas raízes judaicas. De fato, os novos nomes pareciam sempre referir-se a alguma divindade dos babilônicos. Daniel, que significa Deus é meu juiz, passou a ser Beltisazar, um servo de Bel. Ananias, que significa o Senhor é bondoso, passou a chamar-se Sadraque, inspirado pelo Deus do Sol. Misael, que significava Deus é o que Deus é, tornou-se Mesaque. Isso é, quem é o que Deus lua é. E as Arias, que significa o Senhor ajuda, tornou-se Abednego. Isso é, servo de Nebo. O objetivo desse tratamento, dessa dieta especial, era prepará-los para servir o governo de Nabucodonosor. Era uma missão importante. E assim, Daniel e seus três amigos foram selecionados para participar desse treinamento. A terceira evidência do controle divino sobre a vida humana se vê na decisão de purificação do seu servo. Versículos 8 a 10, nós encontramos três afirmações com relação à decisão de Daniel. A purificação brota de um coração disposto a não se contaminar. A purificação é aprovada por Deus ao retirar os empecilhos para a sua prática. E a purificação é um desafio para todos os que se envolvem com ela. Nesse propósito, no versículo 8, os babilônicos puderam mudar o nome de Daniel. Eles tinham esse poder, mas a sua lealdade interna, eles não conseguiram. Eles puderam mudar aquilo que ia no exterior de Daniel, mas não aquilo que ia no seu interior. Eles puderam ensinar-lhe o conhecimento babilônico, mas não a fé babilônica. Daniel preservou, perseverou na sua fé. O assunto de comer da mesa do rei envolvia uma relação direta com Deus. Não nos é dito porque isso contaminaria Daniel. Talvez fosse porque a carne que estivesse sido sacrificada a ídolos e comer, então, seria visto como adoração ao ídolo. Ou talvez fosse a comida proibida aos hebreus, uma comida imunda, ou uma carne que tivesse sido abatida inadequadamente. Qualquer que fosse a razão que tornava esses alimentos inadequados, resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Então, nos versículos 9 e 10, as penas, o chefe dos eunucos gostou de Daniel, mas a sua própria vida correria risco se ele fosse descoberto que não tinha executado as ordens do rei. Então, ele argumentou com Daniel, olha, se vocês não comerem a comida do rei e não beberem o vinho do rei, e a sua aparência mostrar essa diferença, eu vou logo ser condenado à morte. Em certo sentido, esse as penas teve que ter fé e confiar nas palavras de Daniel. A quarta evidência, que prova o controle divino sobre a vida humana, se vê no desafio de fé honrado e conquistado. O desafio de fé é assumido por todos que desejam honrar a Deus. O desafio de fé é uma prova estabelecida com início, meio e fim. E o desafio de fé pode ser vitorioso e mudar as práticas estabelecidas. Versículos 11 e 16, nós temos essas considerações. Daniel pediu, então, ao chefe dos eunucos, especialmente encarregado dele e dos seus três companheiros, que lhes desse um período de experiência de dez dias, apenas uma semana e meia. Ele persuadiu a dar-lhes legumes para comer e água para beber, ao invés daquelas cinguarias e do vinho real. No fim desse período experimental, o eunuco percebeu que eles, Daniel e seus três amigos, tinham melhor aparência e estavam mais cheios de vigor do que todos os outros que tinham comido a comida do rei. Portanto, lhes foi concedido o seu pedido de legumes e água durante todo o período do treinamento. Por quê? Porque Deus honra o nosso desafio de fé. E ele está controlando cada situação da nossa vida. A quinta evidência do controle divino sobre a vida humana se vê na distinção concedida aos que confiam em Deus. Versículo 17 a 21, a última parte desse capítulo, mostra três afirmações também. A distinção é concedida e alicerça-se na bênção de Deus. Essa distinção que Deus concedeu a Daniel e seus amigos é concedida comprovando a boa mão de Deus sobre aqueles que o temem. E a distinção é concedida por Deus com o objetivo de honrá-lo por todo o sempre, conforme o versículo 21. Querido amigo, o sucesso desses quatro jovens hebreus foi o resultado da bênção especial do Senhor. Deus lhes deu destreza em todo conhecimento e sabedoria. Nos versículos 18 e 19, lemos que eles foram levados diante do rei para serem examinados, depois de completados os três anos de preparação. E Daniel e seus três companheiros ultrapassaram todos os outros nos testes ali feitos. Versículos 20 a 21 mostram que eles eram dez vezes melhores do que os outros todos sábios do rei. Então, foram indicados para a equipe permanente de conselheiros de Nabucodonosor. Portanto, Daniel continuou ainda até o primeiro ano do rei Ciro, conforme lemos no versículo 21. O que mostra que ele sobreviveu em um novo império, o império persa. Realmente, Daniel 10.1 confirma que ele recebeu uma visão no terceiro ano do rei Ciro, isso é, o imperador persa. E esse detalhe, embora não pretenda informarmos quando Daniel morreu, ou até parou de profetizar, ele nos informa que o seu trabalho, que a missão, que o ministério de Daniel se estendeu por todo o período do exílio babilônico, chegando até o período persa. Muito bem, esse é um capítulo que todos nós conhecemos, e a pergunta que se faz agora é como é que podemos aplicar essas verdades para que esse texto se torne relevante a nós? Pelo menos, três possibilidades de aplicações. Primeiro, Daniel 1.2 mostra que Deus é soberano e usa o seu poder para realizar concretamente os seus planos. Ele permitiu que a Babilônia chegasse ao poder mundial e conquistasse Judá. Ele disciplinou o seu povo enviando-o cativo para a Babilônia, e entre os exilados estava Daniel, que Deus mesmo usaria em favor do seu povo. Portanto, a primeira aplicação é, Deus tem o controle de toda a história da vida humana. Segundo, em Daniel 1.8 mostra que a obediência fiel deve partir do coração do homem. Nenhum dos servos de Deus ficará sem ser provado. Isso é uma verdade. Os que se comprometem com Deus são usados nas realizações divinas. Aqueles que têm atitude displicente, que servem só quando convém, esses vão cair na tentação do inimigo de usufruir tudo aquilo que o mundo nos oferece. Portanto, qual é a aplicação para nós? A aplicação é de que se queremos ser uma vida abençoada por Deus, mantenhamos firme o nosso compromisso com Ele. E em terceiro lugar, uma última aplicação em Daniel 1.17, mostra que Deus atua em seu povo para cumprir o seu propósito. Mesmo no cativeiro babilônico, Deus usou o seu povo quando já preparava o mundo para a vinda de Cristo. Ele abençoa os fiéis com sucesso. Hoje, Ele continua a recompensar aqueles que, com coragem e convicção, defendem a causa do Senhor Jesus Cristo. Então, querido amigo, minha oração é que você tome decisões firmes e corajosas, confiando em Deus, assim como Daniel fez, assim como nós veremos que os três colegas de Daniel o fizeram. Fazendo assim, o Senhor te abençoará. Querido amigo, um grande abraço e até o próximo programa.